Fala pessoal, hoje é dia de vlog, o Thiagão vlogueiro hoje. Estou indo para o centro de treinamento agora, tá? Para receber lá um fliperama, meus amigos! Se você é nerd, gosta de jogo aí, de videogame, com certeza você vai gostar desse daily vlog de hoje. Eu acho legal para colocar lá no centro de treinamento, né? Para os nossos alunos darem uma descontraída quando estiverem lá nas práticas. Então acompanha aí, que eu vou mostrar para vocês a chegada e a instalação desse fliperama lá do centro de treinamento. Vamos nessa! Chegou! Comecionou, meu amigo? Oi, Leandro! Agora vai aparecer aí na filmagem. Chegou a máquina aí, é grande, hein? Deixa eu te mostrar onde eu estou planejando colocar. Leandro chegou aí, veio com... O que você acha de colocar aqui, ó? Atrás dessa pilacha, não sei se vai caber, né? Ó, é grande o negócio. O que você acha aqui? É, vai ser uma linha mais... É bom que tem rodinha, né? Tem, eu acho que precisa montar a rodinha depois. Para não ver com a rodinha, para não... Para não ficar passando para o período. Coloca aí para a gente ver como é que fica. É, acho que ficou bom. Um pouquinho apertado, mas para não tirar a harmonia aí do pessoal da arquitetura, né? Ok, vamos ver como é que eu vou fazer agora. Tudo certo! Agora sim, hein? Deixei aqui no cantinho. Está aqui o resultado da bagunça. E aí, ó... Do lado aqui da parte do podcast... A gente tem escondidinho aqui para não... Para não contrastar aí com o nosso cenário aqui do centro de treinamentos. O nosso fliperama aí, ó... Tiagão e as suas origens nerds... Vieram à tona. Deixa eu instalar aqui. Resolver tudo certinho. E aí eu mostro funcionando. Olha só, é muito... Tem muita coisa, viu? É muito jogo aqui. De fliperama, né? Mas o mais... O mais famoso é esse daqui. Marvel vs. Caprieta é o tema aqui do negócio, né? Vamos fazer aquele teste aqui. Vamos jogar um pouquinho. E ver se o negócio é bom mesmo. E aí depois vai ter o desafio do Tiagão aqui, né? Quem vier vai ter que me ganhar aqui. Porque nesse negócio aqui eu sou bom, viu? Nesse negócio aqui... Vamos ver se alguém vai me bater aí. Vamos lançar um desafio aí para os convidados no futuro aí do... Quem vier aqui vai ter que me ganhar nesse negócio aqui. É, meus amigos. Acabou aqui. Já fiz minha brincadeira. Vamos botar a minha inicial aqui. Tiago Chaves P.C.A. Ixi! Eu soltei C mesmo. Cadê? T. Eu soltei. Tá feito aí, pessoal. Instalado mais um capítulo aí do Centro de Treinamentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Finalizando aqui no nosso Centro de Treinamentos. E um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto